O supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte de Tubarão, engenheiro Avania Guiar de Sá, e o representante da construtora Triunfo, Bernardo Figueiredo, que é responsável pelo trecho entre Capivari de Baixo e Sangão, apresentaram na sessão desta segunda-feira as condições dos trechos em obras aos vereadores. O objetivo da audiência foi esclarecer, além do andamento da duplicação, os reflexos, principalmente na região urbana, cortada pela rodovia. A audiência foi um pedido apresentado pelo vereador Edson José Firmino, do PDT. Uma das novidades é que as obras que estão paradas desde novembro do ano passado na região de Laguna, por exemplo, começaram hoje, informação confirmada pelo engenheiro Avania Guiar. O projeto está praticamente pronto, só falta essa semana, eles já estão, essa certa semana ou até final do mês, já deve estar entregue. Com relação à duplicação no município de Tubarão, novos prazos foram divulgados. Dois viadutos devem ficar prontos em dezembro, um na Avenida Patrício Lima e outro no Trevo da Jucasa. Já o viaduto do bairro Morrotes termina um pouco antes, em setembro. Sobre as obras ainda não licitadas na Amurel, o prazo para início será em 2010. O túnel do Morro do Formigão e a ponte da Lagoa de Cabeçuda, em Laguna, ambas aguardam apenas conclusão dos custos e o lançamento do edital. Também está praticamente pronto, falta apenas alguns detalhes para ser aprovado, e aí já temos condição de fazer o dia de referência para o lançamento do edital. Está ainda a dúvida que está se vamos fazer a licitação aqui, o Floralópolis, se vai para Brasília. Essa é a discussão que nós estamos fazendo para ver qual é o que sai mais rápido. E logo em seguida, também prevendo começar aí nesse ano.